Você acha que a gente tem uma expectativa de quantos unicórnios? Você tem uma ideia, um número na cabeça? Olha, eu não consigo cravar. Para esse ano, né? Para 2022. Mas, se eu não me engano, em 2018 a gente não tinha nenhum. Olha só quantos a gente já tem hoje, né? Então, poxa, isso faz em quatro anos, né? Mas é seguro aí que a gente tenha pelo menos, sei lá, cinco unicórnios ainda em 2022. Olá, pessoal. Eu sou Regina Crespo. Eu estou muito contente de estar aqui hoje, fazendo essa primeira edição do Digitalks Now. Eu sou responsável agora pela área de Fintech Finance. Esse ano estaremos com um evento de Fintech dentro do Digitalks. Então, estamos agora com essa nova área também aqui com entrevistados super especiais para tratar desse tema que está tão em voga e tanta gente está interessada em discutir e saber mais sobre Fintech. Meu convidado é o Bruno Diniz. Tudo bem, Bruno? Obrigada por aceitar o convite. Prazer. Prazer em inaugurar aqui o programa com você. Mas um programa de Fintech não poderia ter um convidado mais do que especial como o Bruno, né? Porque o Bruno, afinal, trabalha nessa área já faz bastante tempo. Tem duas publicações já sobre o tema, o fenômeno Fintech. E agora ele lançou a nova lógica financeira também, que é o novo livro dele lançado no final do ano passado. E o Bruno é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, desde o início, lá quando a gente começou com essa pauta de Fintech, em 2016. A gente já se cruzou aí pelos eventos e pelo mercado. E desde então a gente segue aí numa parceria bem bacana, né, Bruno? Sim. Tratando desse assunto e sobre esse tema, né? Então, eu agradeço mais uma vez você estar aqui conosco hoje. E aproveito aqui pra perguntar, então, Bruno, quais são as suas motivações, as suas curiosidades e seus interesses que te levaram aí pra essa área, né, do mercado financeiro? Bom, legal. Antes de mais nada, novamente agradecer aqui a oportunidade de bater esse papo contigo. É uma honra também estar inaugurando, novamente estreando esse programa, que também vai abordar bastante sobre esse universo que todo mundo quer saber mais agora, né? Fintech ficou totalmente em evidência. Mas, retomando um pouco, né, das minhas motivações, eu sou um cara que veio também do mercado financeiro, né? Então, o que acabou me trazendo pra esse mundo de inovação foi o passar do tempo. Foi também, acredito, uma questão de timing muito legal. Quando a gente começou a ter a discussão, o ecossistema de startup dando seus primeiros passos aqui, principalmente na cidade de São Paulo, por volta de 2010, 2011, foi quando eu comecei a me envolver bastante, isso ainda trabalhando em banco, né? E acaba que hoje é uma paixão muito grande pra mim esse tema. Já era na época que eu trabalhava no mercado financeiro tradicional e banco de investimento. Então, assim, hoje isso só aumenta, né? E como você falou, tem as minhas publicações que também já são fruto também dessa paixão minha por essa área. Os artigos também que eu escrevo nas minhas colunas. Enfim, todo o trabalho que eu desenvolvo através da minha consultoria, se soma aí e os eventos que a gente já se trombou em vários deles como parte dessa motivação. Legal. Bom, eu acabei nem falando um pouquinho do seu currículo, então eu vou dar uma introdução agora, né? O Bruno, ele é o sócio da Spirala Innovation Consulting e também ele é diretor da FData, né? Para a América Latina, que é um órgão de Financial Data and Technology Association, que estuda esse mercado, né? Além disso, o Bruno escreve, né? Tem colunas de várias publicações, colunista da Exame, professor de inovação no mercado financeiro, no MBA da USP, Exalc, palestrante e autor dos dois livros, então, que a gente já mencionou, né? Bom, com essa carreira toda, né, Bruno? Uma carreira aí de perto de 15 anos, né? Sempre ligada no mercado financeiro, na inovação, como você mesmo mencionou. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Da trajetória mesmo, até você chegar nos livros, né? Que, na verdade, hoje já são best-sellers aí, muitas pessoas estão consultando, querem saber sobre o tema, procuram, né, os seus títulos. E como que você fez essa pesquisa, né? Como que você chegou, né, nessa forma tão fácil, né, das pessoas entenderem o que é o fenômeno fintech e como que a lógica financeira está mudando tanto nos últimos anos? Bacana. Não, e como eu estava te falando, Regina, eu era no mercado financeiro tradicional, eu entrei em 2008, minha aposta de entrada foi o Unibanco, depois teve a fusão com o Itaú, passei por esses processos. Depois, de fato, fui trabalhar em uma instituição menor de banco de investimento, que chamava Indus Law & Partners na época, hoje chama Reuter, a instituição. E, por último, a última instituição que eu trabalhei foi no Banco Modal. Isso em 2015, quando eu deixei o mercado tradicional e foquei 100% no mercado de inovação. Mas, como eu disse, antes disso, né, quando a gente pega ali 2010, 2011, eu já frequentava a cena de startups aqui. Então, conhecendo as pessoas desse ecossistema que estava se formando, ainda eram pouquíssimos investidores, também não tantas startups existiam naquele momento. mas, com o passar dos anos, né, aquele envolvimento e dando mentoria para startups e me envolvendo cada vez mais, quando deu por volta de 2013, eu descobri que tinha um movimento fintech rolando lá fora, nessa coisa nova que ninguém ainda se chamava, se intitulava fintech, mas era um movimento de verticalização, né? A gente tem as startups como um todo, e aí a gente começa a entrar em startups voltadas para educação, para finanças, para agro, e aí eu falei, poxa, eu quero me envolver mais com isso. E fazer, quem sabe, algo parecido com o que eu frequentava da cena lá no começo, que é esses eventos onde você encontra o pessoal e tudo mais. E aí a coisa progrediu, em 2014 eu acabei conseguindo, eu viajei em 2013 para fora do país, vi que estava rolando mesmo, e nessas andanças eu conheci uma organização chamada na época NextBank, depois mudou o nome para NextMoney, que fazia exatamente esse lance de comentar discussões, em promover eventos para aglutinar quem faz parte dessa cena, investidores, empreendedores e interessados, né? E por volta de 2015 foi quando eu fiz o primeiro evento deles aqui no Brasil, foi um evento chamado Fintech Talks, que eu continuo fazendo, continuei fazendo até a pandemia, e além do Fintech Talks, eu consegui também fazer o São Paulo Fintech Summit, que foi o primeiro evento de Fintech também em 2015, aqui no país, e na sequência os eventos dos NextMoney, com o nome já NextMoney, várias edições, 2016, 2017, também. Então a gente teve um progresso dessa discussão, e ao longo desse tempo, Regina, vários convites desse envolvimento que eu fui tendo com o ecossistema, de promover os eventos, depois eu fui construir minha consultoria, comecei a atender órgãos governamentais estrangeiros, instituições financeiras, sempre mostrando que a gente está tendo de inovação lá fora, e conectando com a realidade local, porque a gente ainda carecia de referências internas, eram muito mais referências externas, para poderem serem trazidas, hoje a gente já tem um patamar diferente, onde o Brasil já começa a ser enxergado, e é impressionante a gente ver, a gente se trombou inicialmente ali em 2016, mas é impressionante ver como as coisas aconteceram tão rapidamente, o Brasil hoje, na América Latina, lidera ranking de investimento, globalmente também está entre os cinco países que mais receberam investimento no segmento fintech, então isso é fruto de muito orgulho para quem estava no começo dessa cena. É verdade, porque acho que você buscou as referências fora do país, para trazer isso um pouco para a comunidade aqui, para o sistema brasileiro, a gente tinha algumas iniciativas já de radar, de fintechs, começou com cento e poucas fintechs em 2016, hoje a gente tem muito mais de mil fintechs já mapeadas, então isso acho que é bacana a gente ver, porque a gente participou dessa evolução realmente do sistema fintech aqui no Brasil, e a gente se tornou uma referência, então acho que hoje muitos países, não só da América Latina, mas até mundialmente, tem um interesse muito grande aqui no Brasil, em função desse ecossistema que se formou com tanta punjança, então acho que é bacana. E respondendo à pergunta anterior, nesse processo a gente não tinha nada, a gente tinha um terreno onde as coisas estavam sendo construídas, os empreendedores estavam chegando, e aí a gente não tinha, por exemplo, começaram a aparecer cursos, a gente teve ali a FGV, onde eu comecei dando aula ali, num curso que eles criaram especificamente sobre fintechs, então dei aula por lá, daí surgiu um convite também para dar aula no MBA da USP Exalc, e aí as coisas foram progredindo, e eu vi que estava faltando naquele tempo, um conteúdo, um livro de fato, que abordasse essa evolução do ecossistema aqui no Brasil, e aí que eu cheguei e escrevi o primeiro livro, que é o fenômeno fintech, contando muito do que a gente vivenciou, do que a gente presenciou aqui no Brasil mesmo, trazendo a referência de fora também, que eu fiz isso nos primeiros anos de envolvimento no ecossistema, e depois contando essa história, que ainda continua sendo contada, e ali eu tirei essa referência, e o segundo livro, como você falou, um saiu em 2020 no comecinho, o outro saiu no final do ano passado, e aí esse último agora contando sobre esse próximo passo que a gente está tendo dentro do ecossistema fintech, que deixou a coisa muito mais ampla, a gente começa a ter uma alteração do que a gente chama de lógica financeira, uma nova lógica financeira, que a lógica antiga era consumir produtos e serviços financeiros com quem levasse o rótulo de provedor de serviços financeiros, sejam eles bancos ou fintechs, Agora, a gente meio que perde essa fronteira e começa a ter um jogo onde varejistas, empresas de telefonia e tudo mais, começam a entrar no mercado. É, e é interessante notar que, desde o seu primeiro livro para o segundo, foi um espaço de tempo tão curto, porque o mercado já está numa dinâmica muito mais rápida também, de inovação e de mudança. Mas voltando um pouquinho na questão das fintechs, lá do começo, 2016, quando ainda nem se falava muito no termo fintech, a gente vê que a preocupação era ter o consumidor como centro do negócio e atender realmente uma necessidade ou uma questão, uma dor que aquele consumidor tinha com relação aos serviços financeiros, em que ele pudesse se sentir melhor atendido do que as grandes instituições, onde muitas vezes você não tem tanta atenção, porque são muitas pessoas, enfim, você acaba sendo só mais um. E aí, esse fatiamento, o primeiro movimento, que foi você ter fintechs de pagamento, fintechs de crédito, fintechs de investimento, enfim, acabou sendo o resultado, as fintechs se especializavam em uma determinada coisa para atender melhor aquele consumidor. E aí, o consumidor se sentindo bem atendido naquela fintech, falou, mas eu queria mais alguma coisa, você não tem? Então, assim, a gente vê que do movimento inicial de fatiamento, a gente está voltando agora para agregando alguns serviços nas fintechs que estão tendo uma resposta mais rápida e melhor. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, que eu acho que você já, inclusive, fez um estudo sobre isso também, como é que está esse movimento e qual é a tendência disso atualmente. Legal. O que você citou é exatamente o que a gente chama de unbundling, que é o primeiro movimento, onde a gente tem uma fragmentação dos serviços financeiros. Então, a gente vê as fintechs como concorrentes especializadas em alguns produtos. E depois, elas fizeram um rebundling, que é começar a agregar mais produtos para se tornar um pouco mais completa para o seu cliente. E não necessariamente criando só produtos próprios, mas também agregando produtos de terceiros. Essa tendência, a gente já tem visto ela hoje também, Regina, em outros segmentos. A gente começa a ver... Hoje, a gente começa a ver uma dinâmica onde essas empresas operam em formato de ecossistema. Elas ou constroem, orquestram um ecossistema, ou seja, elas são ali o ponto principal de contato com o seu cliente e trazem parceiros para poder ajudar a fazer uma oferta mais completa. O próprio Nubank fez isso recentemente, com a parceria com a Remessa Online, para começar a oferecer produtos de remessa para o cliente, ao invés de criar o produto por conta própria. E isso acaba expandindo para vários outros setores. Inclusive, esses novos players, que não são do setor financeiro, e que estão construindo um ecossistema bem complexo. Acho que um dos maiores exemplos que a gente tem no Brasil é o Magazine Luiza, que não está se restringindo só a e-commerce, também está começando a ampliar para a mídia, também está em produtos e serviços financeiros, então, essa criação de ecossistema, delivery, entrega de produtos, então, tudo isso vai deixando esse ecossistema mais completo. Mas o que eu acho que é importante dizer, Gina, é que a própria vinda das fintechs para o mercado financeiro já representou uma quebra de paradigma, no sentido de que elas elevaram a barra dos serviços prestados pelos players tradicionais. porque aí o banco, que durante muito tempo não via tanta concorrência, os grandes bancos, e prestavam um produto com pouco foco no cliente, e até muito, como eu posso dizer, massificado, eles começaram a falar, pô, pera aqui, a gente precisa se mexer, porque senão o nosso cliente vai para o concorrente. Então, isso eleva a barra, e é um pouco do que a gente está vendo, principalmente com essa nova lógica financeira, a gente não tem só banco e fintech, a gente tem banco, fintech, varejista, todo mundo perseguindo um usuário, e tentando oferecer a melhor experiência para ele, tirando taxas de produtos que, muitas vezes, não fazem sentido taxar como, por exemplo, uma tarifa de conta corrente, isso começa a cair, o cliente começa a ver, ok, tem tarifa, mas o que está sendo entregue em cima dessa tarifa? É, ele quer ver uma vantagem, né? Porque senão é comoditizado, ele sabe que tem um outro cara que está oferecendo sem tarifa. Então, reconfigura aí bastante esse jogo que a gente via sem muita alteração durante muitos anos, né? É, então, até você comentou agora, né, com relação a essa questão de outros, né, outras empresas estarem entrando no mercado financeiro, né, que hoje está todo mundo falando tanto do Embedded Finance, né, que é você colocar um serviço dentro do seu negócio. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que é uma questão que muitas empresas de diferentes mercados, né, estão vislumbrando como uma oportunidade de rentabilizar, né, e falar um pouquinho dessa questão de empresas que têm uma base de clientes, tão grande, que ele fala, pô, mas aí, então, eu posso prestar mais outro serviço, mas só ter a base de clientes é suficiente, ou você realmente tem que ter uma outra visão para poder atender essa demanda de uma forma realmente que faça sentido para o negócio, né? Legal, ótimo. Porque acho que não é só você falar, eu tenho, olha, eu tenho uma base enorme, então eu vou rentabilizar, vou colocar um serviço financeiro, mas isso acho que tem um pouco da cultura da empresa, do perfil do consumidor, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você está sentindo, né, essa questão do embedded finance, e realmente qual que é a tendência disso no mercado, né? Essa possibilidade de embutir produtos e serviços financeiros, ela é real hoje, né? Antes, ela, ou seja, tornar-se uma fintech, virou uma possibilidade onde qualquer um pode, de fato, virar a chave, tornar-se um pensador de serviços financeiros digitais. Mas não é só o caso de uma varejista criar o seu, alguma varejista bank ou qualquer coisa, né? Eu acho que só ter a base de usuários, que é algo que já é uma largada, é um passo muito à frente, né? Que você já consegue sair na frente de muitas fintechs que tem que, inclusive, começar do zero, principalmente quando a gente fala no B2C, né? Atendimento de clientes ali diretamente, principalmente pessoa física. Esse não é o grande ponto. Eu acho que o grande ponto, Regina, é quando a empresa, ela está ciente dos benefícios que isso vai trazer, seja no sentido de renovação tecnológica, seja do maior entendimento do cliente, trazer uma recorrência maior também, né? E, sobretudo, ela conseguir ofertar esses produtos inseridos dentro da jornada desse cliente, porque, uma vez que ela entende quais são as jornadas que ele tem num processo de compra, na interação com os produtos que ela fornece, você consegue, por exemplo, encaixar produtos como seguros, você consegue encaixar produtos como um buy now, pay later, que é um crediário digitalizado que cada vez mais as empresas estão usando. Então, é muito mais nesse sentido e, sim, tem uma oportunidade de ter um ganho financeiro que não existia anteriormente. Então, a empresa, antes de fazer esse movimento, e que muitas delas, hoje em dia, estão fazendo, tem que partir dessa visão clara do que ele está tentando obter, mesmo porque vários desses players estão criando só mais uma conta digital, vai ser difícil para o cliente também administrar tanta conta digital assim. Exatamente. Você vai ter que ter um benefício mais claro. Então, assim, essa é uma próxima onda que a gente vai ver. Muitas dessas iniciativas que são apenas uma conta digital a mais vão acabar deixando de fazer sentido. E aquelas que souberem encaixar produtos financeiros em jornadas muito claras e que, muitas vezes, o cliente está saindo da empresa para poder cumprir uma jornada, por exemplo, realizar um seguro e voltar, se ela conseguir realizar tudo ali dentro, a coisa consegue acelerar mais forte. É, eu acho que também tem a questão da transformação digital, que durante a pandemia foi acelerada, na verdade. A gente tinha uma tendência disso, mas a gente vê que, realmente, por uma questão de necessidade, muitas empresas entraram nessa questão da transformação digital e enxergaram aí uma oportunidade também de entrar no mercado financeiro através dessa digitalização. mas acho que, como você mesmo disse, tem que fazer sentido para o cliente, porque, senão, vai ser só mais um. Então, se no tempo passado você pensar naqueles cartões de bandeira private label, é quase a mesma coisa. Todo mundo queria ter um cartão private label. Aí ele oferecia, todo mundo pegava um cartão, quando você vê se tinha um bolo de cartão, eu falava, mas não dá para usar tudo isso, tem que concentrar. Eu acho que, assim, esses serviços financeiros dos grandes varejos ou dessas outras empresas que são de outros segmentos, é um pouco nessa linha, né? Tem que fazer um sentido aquilo, tem que estar casado com aquilo que você já consome naquela empresa, né? Porque, senão, fica um pouco vazio também, né? Eu acho que o grande risco de quem não souber surfar essa onda direito é fazer exatamente o que você está falando, e fazendo isso, você está afastando do ponto que eu acho que é fundamental que as fintechs trouxeram lá atrás e que modificou o mercado, que é uma visão do cliente, é você entender, de fato, você está fazendo, construindo uma solução que tem apelo, que faz sentido para aquele cliente, senão, você vai ser só mais uma solução, né? Então, o toco no cliente também está nisso, e saber ter o discernimento, o entendimento dele para falar, olha, esse produto a mais que eu estou colocando, ele pode ser que não vai, ele não vai fazer sentido para o meu cliente. Às vezes o cara, em alguns casos, eu acho que faz muito sentido, inclusive quando a gente fala em perfil de classe social. Um exemplo que eu dou é, vamos lá, Casas Bahia, a gente tem ali o grupo Via, que é a holding, que está em cima da Ponto Prio, e Casas Bahia. A Casas Bahia, por exemplo, ela já trabalhava com crediária há muito tempo, que hoje está bastante famoso com o buy now pay later de uma forma digital. É, pois é, buy now pay later para a gente já é uma coisa bem conhecida, né? Exato. Só que aí você faz o quê? Eles já têm uma base de clientes, se relacionam muito bem, uma base que é um cliente que está na base da pirâmide, que às vezes é de uma classe social menos favorecida, e que todo o ecossistema que você pode criar dos serviços financeiros pode fazer um super sentido para esse cara, que às vezes ele se sente intimidado, ele ainda precisa de um ponto físico, não é um cara totalmente digital, que vai ficar só no celular, ele quer às vezes, nas próprias lojas, ele pode fazer uma interface física com alguém, ele tem uma liberdade para falar e se sente mais acolhido do que entrar em uma agência bancária, e é um cara que precisa disso, às vezes ele sente essa falta, e pode fazer o cash in, cash out dele dentro desses pontos, né? E então, está vendo, num caso como esse, eu entendo que pode fazer um tremendo sentido para esse público, esse perfil específico de público, né? Então, é muito dessas nuances do que pode ser ofertado para não se perder de fato essa visão do foco no cliente, a partir do momento que você só quer, vamos rentabilizar mais uma linha financeira e bota um monte de produto sem entender se de fato o cliente vai aderir àquilo ou não, né? É, porque eu acho que assim, faz sentido você ser fintech quando você tem esse propósito, né? Você tem o propósito de atender uma necessidade do cliente de uma forma mais eficaz, que seja num custo mais vantajoso, então, acho que assim, a razão de ser da fintech é um pouco essa, né? Ter o cliente no centro, né? Exatamente. Mas pensando um pouquinho nessa questão até de, né? Das fintechs atenderem essas demandas, se algumas empresas estarem querendo colocar, inserir esses serviços nos seus negócios, queria que você comentasse um pouquinho isso também sobre essa tendência, né? De bank as a service, fintech as a service, né? Como é que isso está funcionando e se realmente, né? Essas plataformas que oferecem toda uma estrutura já estão viabilizando e estão fazendo a coisa acontecer de uma forma mais rápida e mais eficiente. É, essa é uma fronteira que eu entendo que abriu todas essas possibilidades que a gente está vendo, né? Da nova lógica financeira mesmo é propiciada através de players que têm a expertise tecnológica, têm a expertise regulatória e resolve vender essa capacidade, né? De prestar serviços financeiros empresas e produtos como se fosse um serviço para que uma empresa possa incorporar isso, né? Então, a gente vê vários casos surgindo, eu acho que é um dos mercados mais promissores que a gente tem hoje, mas é aquilo, né? Assim, a gente vê nessa disputa tanto fintechs que nasceram do zero para isso, como também instituições financeiras. Muitas das instituições de médio porte estão nesse jogo, né? A gente olhando para cá, a gente vê o ABC está nesse jogo, o original, o BD, né? E agora a gente começa a entrar num novo momento onde as grandes instituições também estão olhando para isso. O Itaú anunciou recentemente, né? Que eles, o produto deles batizaram de Itaú as a service. Então, eles também estão entrando nessa competição e é uma possibilidade que eu acho totalmente importante para que a gente veja o florescer dessas novas soluções. E, inclusive, tem alguns especialistas que dizem que, assim, fintech vai deixar de ser um conceito fechado e vai se tornar um conceito aberto. Porque, na verdade, não é coisa encapsulada em si mesmo, né? Ah, eu sou uma fintech. Qualquer um pode ser uma fintech. Você pode, pelo menos do ponto de vista tecnológico e regulatório. Agora, do ponto de vista de visão, você pode se deturpar e se perder no caminho. Mas ficou muito mais acessível essa entrada nesse universo, né? E o que é interessante, como eu falei, é mais possibilidade de bancarização, mais possibilidade de serviços personalizados, customizados. De inclusão financeira também, né? De inclusão financeira. E quando tudo isso também... Eu acho que essa questão que é bem importante, assim, as fintechs meio que possibilitaram também o acesso de muitas pessoas que estavam fora do sistema, né? De alguma forma, participarem disso através de uma iniciativa que é menor, mas que conseguiu acolher aquela necessidade, né? Então... E acho que também é importante a gente mencionar, né, Bruno? Não sei qual a sua visão, porque eu acho que desde o início que você entrou nesse ecossistema de fintechs, você tem muitas referências internacionais, tanto da FData como no tempo do Next Money, a relação que existe aqui no Brasil do Banco Central com a inovação e com o sistema de fintechs, né? Porque o Banco Central, desde o início, ele nunca foi um órgão, assim, que tentou evitar, muito pelo contrário, acho que ele foi... Abraçou um pouco essa causa, né? Tem uma agenda, né? Muito voltada para a inovação, inclusive, a gente pode até mencionar aqui o Pix depois, né? No segundo passo lá, né? Que realmente foi uma iniciativa super bem sucedida do Banco Central. Então, eu queria que você comentasse se você acha que o Banco Central, o fato da regulação, né, ter sido, assim, de uma certa forma, mais acolhedora, né? Para as fintechs. Foi o resultado, é esse, que a gente vê agora de tantas iniciativas aí que estão dando certo e algumas até virando já quase um banco, uma instituição tradicional, como o Nubank, por exemplo, né? Que já abriu o seu capital na bolsa e tudo mais, né? Não, com certeza. E eu acho que todas essas inovações que a gente está vendo, essa própria questão da Bank as a Service e o Embedded Finance, que é fruto disso, acontecem em escala global, né? Então, o mundo inteiro está fazendo isso, mas tudo isso também é que chegou nesse ponto graças a todas essas possibilidades regulatórias que o Banco Central abriu, muito comprometido aí com essa pauta e dentro dessa pauta a gente está falando de modernização dos serviços financeiros do país, da infraestrutura financeira do país, aumento da competição, fazer, trazer, o que eles chamam de cidadania financeira, que é você promover essa inclusão. Então, todos esses elementos que ele vem trabalhando ao longo dos anos se somam para que a gente destrave mais possibilidades, né? E é o que a gente conta também, assim, da nossa conversa de 2016 para cá, a gente teve a abertura de equity para o FAN, a gente teve a possibilidade de fintechs de crédito, SCDs, SEPs, aí a gente teve 2020, que foi um ano super complexo, eles tiraram, colocaram no ar o sandbox regulatório, os três reguladores, uma forma proativa de você lidar com inovação, chamando quem tem projetos inovadores para poder acompanhar perto, né? E ver qual o impacto e depois criar uma regulamentação para isso, dar a licença para que esse player novo entre no mercado mais fácil. E, por fim, PIX e Open Finance, né? Então, é uma agenda super acelerada, é uma agenda que eu diria que é referência para outros lugares do mundo. Eu tenho acompanhado, feito alguns estudos aqui, até em América Latina, e é impressionante como o pessoal às vezes coloca um espaçamento assim daqui 3, 4, 5 anos para frente vai acontecer e hoje está tudo muito assim, né, Regina? Está tudo muito veloz, então fica complicado jogar um horizonte tão longe, porque você já pode nascer com algumas iniciativas muito fora de timing, né? E eu acho que é isso que a gente está vendo aqui, é um timing muito bom, indo além, inclusive, do que outros países que já são consagrados, o próprio Reino Unido, que é inspiração para o Centro de Voz. É, da referência, né? referência do Open Banking deles, eles ainda não, eles ainda estão para dar esse próximo passo para ter o Open Finance tão completo como o que a gente tem aqui. Então, assim, eu posso dizer que o Banco Central teve um papel importantíssimo, CVM também, SUSEP também, também fazendo iniciativas, mas o Banco Central tem um número de iniciativas muito interessante e vem batendo aí numa transformação e sendo referência para o resto do mundo também. Mas eu fico pensando o seguinte, Bruno, eu queria ter a sua opinião sobre isso, né? O PIX foi um sucesso, uma iniciativa super bem sucedida, porque todo mundo viu uma vantagem prática naquilo, né? Então, eu poder mandar dinheiro, receber dinheiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pagar taxa, quem, né? Uma experiência ótima, os habilidades passam. Exato, então, assim, as pessoas, obviamente, foram aderindo, apesar de, assim, aqueles receios iniciais da segurança, né? Nem tanto a segurança do sistema, mas a segurança pública, né? Que estava um pouco envolvida nessa questão, mas, assim, a gente tem total ciência de que foi um sucesso absoluto, acho que, como você disse, referência para muitos outros países aí que estão, né? Buscando esse pagamento instantâneo, mas a minha impressão é a seguinte, nisso o usuário vê uma vantagem no momento, no ato da utilização. O Open Finance é um pouco mais complexo, né? Porque é você compartilhar os seus dados para diferentes iniciativas, então, eu acho que até a compreensão das pessoas com relação ao Open Finance não vai ser tão simples quanto foi o do Pix. Por outro lado, vai abrir portas para muitas coisas, né? Porque você vai ter oportunidade de, enfim, ou o consumidor vai ter o poder de escolha, né? Podendo abrir seus dados para esse ou aquele de acordo com a sua conveniência. Mas para as fintechs, você acha que realmente o Open Finance vai fazer muita diferença ou isso, na verdade, vai estar ainda dentro de um outro contexto, né? Do serviço em si? Sem sombra de dúvidas vai fazer diferença. Haja visto que a gente já tem lá no Reino Unido, né? De vários modelos de negócios novos que surgiram em cima, em cima dessa possibilidade. Aqui no Brasil, a gente tem um modelo mais amplo, né? Então, de cara, assim, para quem atua no segmento, já é uma possibilidade maior de você entregar a personalização para os seus clientes em termos de produtos e serviços, né? Entregar níveis de experiências diferentes também. Então, a gente está caminhando para uma realidade muito mais ampla quando a gente coloca o Open Finance como ferramenta, né? Na mão dessas fintechs e também das instituições tradicionais. O que eu falo é o seguinte, né? Assim, como você bem citou, o PIX, né? Ele também tem uma infraestrutura por baixo do PIX, né? Que é o sistema de pagamentos instantâneos, o SPI. Em cima disso, tem esse produto PIX que é muito objetivo, como você falou, e ele é muito, assim, não tem o que falar, né? Você não pagar nada numa transação entre pessoas qualquer dia da semana com uma experiência fácil como se estivesse botando ali o número do celular, ou o e-mail e tal, é super fácil, né? Sim. Agora, a experiência é muito boa, né? A experiência é boa. Agora, o Open Finance, ele pode ser encarado como uma espécie de infraestrutura mesmo, é como se fosse, e aí o exemplo que o Otávio Danas, diretor do Banco Central, usa muito, é como se fosse uma internet, né? A internet, assim, ela é aquela infraestrutura que lá nos anos de 94, para muita gente, internet era e-mail, internet era o buscador, era o KD, a alta vista, e depois a internet virou o que move, o que está permitindo para que a gente consiga bater esse papo aqui agora para essa entrevista. Então, assim, expande muito. Então, essa possibilidade, né, dessa internet nova ali para os serviços financeiros, capacitando o compartilhamento de dados e criando essas ferramentas, é uma ferramenta, assim como a internet foi, para que os empreendedores criem muitas coisas interessantes em cima disso, né? Então, a gente tem aí, sim um impacto que eu acredito que vai ser bem importante e que se soma ao PIX, porque o PIX também vai poder, vão poder realizar operações utilizando essa infraestrutura do Open Finance para conduzir uma transação de PIX, né? Fazer uma transação instantânea via PIX nesse formato, né? Uma iniciação. Então, assim, é um novo horizonte e cada vez que a gente abre esses novos horizontes, desbloqueiam possibilidades muito interessantes para o consumidor e, sobretudo, para o empreendedor que vai criar e, uma vez criados esses modelos, é que o cliente vai conseguir usufruir dessa possibilidade nova, né? É, então, na verdade, essas inovações abrem novas frentes até para os empreendedores também, né? Sem dúvidas. E aí, assim, pensando nessa questão da digitalização que aconteceu de uma forma mais rápida e acelerada, né? Durante a pandemia, todo mundo hoje no Brasil também tem o seu celular, né? Que dá acesso a muitas coisas, né? Não só de serviços financeiros, mas, enfim, né? Ao serviço financeiro também, né? Eu fico pensando em processos que outros países já passaram, né? Que, enfim, a questão do dinheiro, né? Como que você enxerga é essa questão do dinheiro, né? O dinheiro físico, a gente sabe que tem uma importância enorme, porque existem... O Brasil é um país também gigante, não existe, né? Um acesso fácil em todas as áreas do país, então, o dinheiro físico é uma coisa que não vai estar... Eu acredito, né? Do meu ponto de vista, que não vai ser no curto prazo que isso vai acontecer, mas a gente está caminhando aí para uma tendência da digitalização total do dinheiro. Países aí, né? Nórdicos já estão num processo bem, né? avançado nesse sentido, né? Como que você enxerga isso? Você acha que isso vai influenciar de alguma forma todos os serviços financeiros ou o dinheiro vai ser uma questão tratada um pouco à parte? Não, a gente tem, como você falou, né? Um período de transição, o dinheiro em espécie, ele continua existindo, a gente tem... A gente também tem que se dar conta que a gente tem múltiplas realidades aqui no Brasil, né? Sim. São vários países aqui dentro de um país só, então a gente tem locais onde a dependência por dinheiro em espécie ainda é muito grande. Mas o que eu coloco é assim, o próprio dinheiro, ele está evoluindo, né? Em termos de conceito. Boa parte do dinheiro que a gente transaciona hoje é dinheiro eletrônico, né? A gente já está também, já está totalmente eletronizado aí a forma como a gente move nossos recursos. Só que agora a gente tem uma nova camada evolutiva que está sendo colocada e por bancos centrais do mundo inteiro, que são as CBDCs, que são as moedas digitais dos bancos centrais, né? Então aí você insere e se aproxima de alguns conceitos ali que foram aprendidos com as criptomoedas, inclusive, e você consegue ter um dinheiro que é mais programável e que pode ser utilizado, inclusive, em operações que a gente coloca aí que envolve IoT, internet das coisas, que envolve também até finanças descentralizadas pelo que está sendo falado pelo presidente do Banco Central. Ele tem flertado aí com esse tema para o futuro. Então a gente tem o dinheiro também evoluindo para poder se encaixar numa nova realidade de infraestrutura financeira que está sendo montada ao longo dos tempos, ao longo dos últimos anos. Então, como você falou, o futuro do dinheiro está muito casado com essa agenda, não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo. E o cash continua, o dinheiro em espécie continua ali em paralelo a toda essa realidade à medida que a gente continua avançando rumo a um mundo cada vez mais digital. É, eu acho que é inevitável. Se você pensasse em economias como a China, a gente que pularam a etapa do cartão. Na verdade, a gente teve essa digitalização um pouco através do cartão, cartão de débito, de crédito. A gente migrou de uma tecnologia de taja para chip, a gente evoluiu nisso, mas na verdade teve vários países como a China, por exemplo, pulou esse estágio do cartão, já foi direto para uma outra forma de pagamento com QR Code, com a digitalização já direta. Então, assim, eu acho que tem uma questão da cultura também, países como o Brasil, Estados Unidos e muito na Europa toda, vários países da Europa que têm essa cultura do cartão, tem uma transição ainda a ser feita também com relação a isso. Mas é impressionante. A gente viu o Pix já está, até olhando para a Pix, a gente já está conseguindo em uma velocidade recorde ocupar espaços que eram muito ocupados ali por cartão de débito, até cartão de crédito e quando vier o Pix garantido que vai permitir parcelamento aí, a coisa atropela. A última pesquisa da Bex, inclusive, acho que, não sei se foi da Bex agora, não tenho bem certeza, mas indicou que o número de transações por Pix já está superando o cartão de débito. Exatamente. Então, isso já mostra que realmente as pessoas com o celular na mão, com uma wallet digital, enfim, elas estão se adaptando a essa nova realidade. E isso é uma tendência que veio para ficar. Acho que não tem muita volta nesse passo, não. O pessoal está adaptando rápido, dando salto. É, porque as pessoas se adaptam àquilo que é conveniente também, assim como as fintechs também obtiveram sucesso por conta de toda a conveniência que elas promoveram, todas as tecnologias que trazem uma boa experiência e são adaptáveis para as pessoas, elas acabam sendo incorporadas mesmo, não é? Mas queria só que você comentasse um pouquinho também com relação à questão dos investimentos, não é? Porque a gente está vendo aí que realmente, assim, está tendo um crescimento enorme, não é? De VCs e, enfim, de investidores de todos os tipos, não é? Desde rodadas, não é? CID e outras rodadas aí. E as fintechs estão arrecadando muitos investimentos, não é? Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, tanto do ponto de vista do investidor, não é? Qual é a grande, não é? Atrativo, não é? Para essas empresas terem os seus fundos de investimento, ou as pessoas fazerem investimentos nesse tipo de negócio, quanto o lado das fintechs também, Estarem evoluindo mais rapidamente com tanto dinheiro aí rolando no mercado, não é? Exato. Vamos do ponto de vista do investidor primeiro, não é? Quando você olha no mundo para onde você coloca dinheiro para ter retorno sobre, em termos de capital, você tem que ver as oportunidades, não é? E quando você olha para a Europa, por exemplo, a gente já tem uma população que está envelhecendo mais, a gente também tem um cenário de muita coisa que também já tem uma certa infraestrutura bem resolvida, mas quando a gente olha para a América Latina, por exemplo, a gente tem um mundo de coisas para resolver, porque tem muito problema aqui para ser resolvido, né? Então, essa é uma premissa básica quando alguns investidores estão olhando. E por que o Brasil está ganhando mais relevância, né? Porque quando eles olham para cá, eles veem um território que já está ficando muito bem resolvido do ponto de vista tecnológico, muito bem resolvido do ponto de vista regulatório, acho que tecnológico ainda tem algumas questões para poder avançar, como, por exemplo, a questão do 4G, agora indo para o 5G, a gente não tem uma cobertura ainda tão boa, mas que já permite avanços, né? E aí o investidor, olha, pô, tanta coisa para ser resolvida. E esse ecossistema que tem essa infraestrutura e essas normativas que já tornam o ambiente mais claro, mais seguro do ponto de vista de começar um negócio, então já começa a trazer dinheiro. E olhando as cifras, quando a gente olha, por exemplo, investimentos em Tintech na América Latina, em 2017, 2018, a gente teve 690 milhões de dólares investidos na América Latina inteira, tá? Sim, é muito dinheiro, né? Mas o interessante é, 690 milhões para a América Latina inteira. Quando a gente foi para 2019, a gente bateu 1,1 bilhão de dólares só no Brasil. Pois é. 2020, a gente passou para 1,9 bilhões de dólares. E agora, no último ano, 2021, 3,7 bilhões de dólares investidos em Tintechs aqui no Brasil. Então, está dando salto, né? E, assim, como eu falei, muitas oportunidades, o mercado internacional está direcionando o recurso para cá e quando você olha a América Latina, o Brasil é um dos países que está mais bem resolvidos aí para que tenha esse aporte e também a maior economia da região, tem uma população de 220 milhões de habitantes, então, é um terreno muito interessante aí para o investidor. E do ponto de vista das Tintechs estarem recebendo esses aportes também? Tem acelerado esse jogo. Está fazendo acelerado o crescimento, né? Na verdade. Tem acelerado o crescimento e permitido que elas joguem esse jogo de uma forma mais rápida, mais intensa, né? Porque é aquela coisa, as oportunidades que existem, elas estão aí para todo mundo ver, as outras Tintechs todas estão aí dentro. Então, é um jogo de quem consegue ser mais rápido e para poder ser mais rápido você precisa receber a injeção de capital, algumas estão conseguindo avançar bem nesse sentido e aí agora a gente viu um terreno de guerra mais forte. Quando eu comecei a perguntar com o sistema de startups aqui em 2010 em São Paulo, a coisa assim tipo, muitos poucos VCs, muito pouco investidor, investidor sempre com deals muito ruins querendo 50% do seu negócio para botar sabe, qualquer coisa. Então, acho que houve um amadurecimento e agora ou há uma concorrência mesmo, uma disputa muito grande entre os fundos para poder pegar e investir em uma startup. Então, quem tem uma proposta boa com um empreendedor bom vai fazer fila de investidores para botar dinheiro nos projetos. Quer dizer, vamos ter muitos unicórnios então aqui nos próximos anos, né? Sem sobra de dúvidas. Eu acredito nessa tese. A gente está em todas as condições para isso. Você acha que a gente tem uma expectativa de quantos unicórnios? Você tem uma ideia, um número na cabeça para esse ano, para 2022? Mas, se eu não me engano, em 2018 a gente não tinha nenhum. Olha só quantos a gente já tem hoje, né? Então, poxa, isso faz em quatro anos, né? Então, mas é seguro aí que a gente tenha pelo menos, sei lá, cinco unicórnios ainda em 2022. Eu poderia falar isso com uma certa tranquilidade. Isso se a gente não ver uma escala aí, uma escalada desses conflitos internacionais. Já tem fundos também que já estão começando a tirar um pouco o pé do acelerador, né? Por causa de conjuntura macro mesmo, mas se é macro está ruim no mundo inteiro. Então, de qualquer jeito a gente ainda continua sendo pesado. É o problema do nosso ecossistema, né? Então, assim, diante de tantas mudanças aí, né? Que a gente está vendo no sistema financeiro, no mercado financeiro como um todo, né? Não só para as fintechs, mas também para as grandes instituições, né? Que estão aí vindo cada vez mais rapidamente, né? Qual seria o seu conselho aí para os profissionais e para os empreendedores que estão interessados em entrar no mercado financeiro? Tem espaço? Ah, sim, sim. Tendo uma boa ideia, você tem muita chance? Como é que você está enxergando aí? Que conselho você daria para quem está nos assistindo, né? Interessado em dar um passo aqui dentro desse mercado financeiro? Eu entendo, Regina, que a gente está passando por um momento novo de transformação do que é exigido em relação ao novo profissional do mercado financeiro, tá? A gente está passando por uma renovação em termos de habilidades que são esperadas, né? Eu acho que tem uma... Seja você querendo entrar com o empreendedor, tem todas essas ferramentas que eu coloquei para você. Capital também não está sendo um problema, visto que a gente tem... Nunca teve um momento tão bom em relação a isso. Mas o que eu falo é que ao mesmo tempo que a gente está tendo no mercado financeiro tradicional um enxugamento de vagas, né? E é muito claro, a gente vê aí bancos aí diminuindo agências e fazendo uma série de cortes, estão surgindo possibilidades até mesmo em função dessa nova lógica financeira. Porque pensa comigo, se uma varejista na empresa de telefonia qualquer outra empresa vai abrir uma divisão de serviços financeiros, ela vai precisar de profissionais que entendam de finanças, né? E que também estejam antenados em relação ao que está acontecendo com tecnologia. Então, o perfil aí é muito de saber combinar essas skills, né? E se puder entender um pouco mais de programação também, eu acho que também é um mais. Acho que ajuda muito, né? É verdade. É verdade. Você tem até uma parte do seu livro que você comenta sobre essa questão do perfil das pessoas que estão atuando nesse segmento, como isso está mudando. E de uma maneira geral, né? Porque você pensar a inteligência artificial também aplicada a esse mercado, né? Toda análise de dados. Então, assim, as coisas começam a convergir, na verdade. Toda tecnologia acaba convergindo. Então, quanto mais você estiver antenado aí dentro das novas tecnologias, melhor você vai conseguir se posicionar no mercado de trabalho como um todo, não só no mercado financeiro, né? E compreender todos esses conceitos também, né? Uma vez que você compreende quais são as possibilidades extravadas por cada uma dessas inovações, mais chances você tem de tirar proveito disso, seja você empregado, seja você empreendedor, dentro desse novo mercado financeiro que a gente está encarando. É isso que a gente nem entrou ainda aí no mundo cripto, no metaverso, né? Que são as próximas tendências que vai ficar para uma outra conversa. Exatamente. Estamos caminhando para isso. Bom, Bruno, eu queria agradecer demais a sua participação aqui. Não sei se você quer fazer algum fechamento, né? Assim, enfim, dentro da sua expertise aí, né? E eu vou falar para o público o que você recomenda, qual é a sua visão das próximas tendências. Bom, antes de mais nada, agradeço aí pela oportunidade, né? Deixando também aqui os meus contatos, acho que eu sempre estou falando desse tema, seja no meu LinkedIn, né? É só procurar Bruno Diniz lá ou também nas minhas outras redes, Instagram, Bruno, arroba Bruno e de Escola V de Vida Diniz no Twitter também. Mas o que eu falo é o seguinte, a gente hoje, Regina, está passando por talvez um momento de maior transformação do mercado financeiro que a gente já viu. Você está nessa aqui, que você vê que o carro está acelerando, né? A coisa está vindo, 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 vindo e o que vai vir daqui para frente, eu entendo que vai, pela velocidade, vai conseguir aí alterar muito o tabuleiro de jogo que a gente está vendo hoje, inclusive tirando, mudando, reconfigurando ali a forma como alguns que sempre tiveram no topo podendo dividir espaço com outros caras que surgiram agora. E a gente já vê isso agora, né? Com o Nubank mesmo, que já foi para a Bolsa, né? Quando ele estreou, valendo mais do que o Itaú, né? Naquele momento. Então, assim, eu acho que a gente está nesse momento, nesse ponto de inflexão e existe muita informação até, como você falou assim, a gente antes recorria à informação internacional, a gente ainda faz, mas hoje a gente está virando produtor de tendências e também de tecnologia, de modelos de negócio fintech, então... Virando referência, né? Também. Exatamente. Para outros mercados, né? O que é incrível e poder fazer parte disso é muito bom e eu acho que para todo mundo que tem interesse, hoje em dia tem bastante informação disponível também para se estruturar e poder seguir um caminho nessas oportunidades que estão surgindo. Legal. Bruno, então, obrigada. Pessoal, recomendo aqui os dois livros do Bruno, O Fenômeno Fintech e a Nova Lógica Financeira. Para quem está começando, querendo entender um pouco mais sobre o mundo fintech, que é uma ótima referência. Agradeço mais uma vez sua participação. Bruno já está convidado para estar conosco no Fintech View, que vai acontecer dentro do Digitalks esse ano, no dia 24 e 25 de agosto, no Expo São Paulo. Vamos retomar aí com força total os eventos presenciais, todo mundo vai poder interagir, conversar, trocar ideias, né? E vai ser um evento muito bacana, vai ter o Block Master, linha também, outras linhas, né, de discussão. Então, estão todos convidados para o Fintech View, para o próximo Digitalks, que teremos novos convidados. Agradeço também a Digitalks pelo convite, né, de me proporcionar essa oportunidade de trazer o mundo Fintech Finance para dentro, né, desse evento tão já conceituado e tão já respeitado pelo mercado, tá? Então, Bruno, obrigada mais uma vez, obrigada a você que participou conosco. as nossas redes sociais estão aí disponíveis, por favor, nos sigam e traremos mais novidades no próximo Digitalks não. Obrigada. Foi um prazer, um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.